A gente fala de Piuí agora. Um homem foi preso em Piuí por ameaça e porte de arma. Segundo informações da polícia militar, a vítima de 26 anos acionou os policiais para auxiliar num desentendimento referente à guarda de uma criança. Segundo a vítima, um homem de 32 anos estava lhe ameaçando e enviando a foto de um revólver com o intuito de lhe amedrontar. Bem, a vítima ainda disse que sabia que o autor estaria na cidade para tentar pegar a criança. Com isso, os policiais conseguiram localizar o suspeito juntamente com outras duas pessoas portando três munições intactas de calibre .38 e também um cigarro de maconha. Durante a abordagem, o homem a todo momento proferia ameaças contra a integridade física da vítima. Os policiais informaram que o suspeito já tem passagens por homicídio e tráfico de drogas. Os dois comparsas também possuem extensa ficha criminal entre roubo, furto, receptação e tráfico de drogas.